Boa noite, chat. Boa noite, Riu, Uca, Riu, Olaf. Esse Mário está muito bom. Eu subi minha câmera. Eu e o Brandon seriam me vi na live. Onde que a gente estava indo mesmo? Ah, tem que voltar lá na Ilha Oscila. Saiu skin da pênis? Da hora, skin. A pênis Parker? Olha só quem desse já apareceu. São os balandos de quem eu falei. Os que saíram correndo para o chefe. Mudei evacuar a ilha, mas ninguém quer abandonar suas estátuas, sua arte. Quebre, quebrar é bom. Quebra tudo é a melhor coisa. Pode começar. O chefe deles está escondido no leste. Vocês dois precisam fazer alguma coisa. Vamos fazer. Vamos estar fazendo. Tem que dar porrada na cabeça dele. Acho que eu entendi. Acho que eu entendi. Ai, eu não consigo ir pular Os martelamentos servem para contra-atacar, mantenham o botão apertado para parar e soltem para martelar Que? Que difícil O boson está esfomeado hoje, ele está aqui do lado, mas não pode comer uva não Ele sempre está aqui, quando eu pego qualquer comida Quando eu estou comendo uva Ele está deitado Vocês são fortes mesmo, não tem esse aí, derrotei o chefão Não pode ser gorilocila E só por trás disso, gorilocila, menino levado Que, mano? Que, mano? Hum... Onde é que ele está? Vamos lá O que agora ele está falando? Que papo é esse? Ah, é comercial Sim Parações clientes Imagino que vocês estejam aqui para derrotar o grandalhão Aposto do nosso produtos para ele dar uma mãozinha Meu Deus, a bolacha A bolacha Eu não quero a bola, eu não quero nada não, viu? Obrigado Não, não gostei de nada não Muito bem Eu não, você não manda em mim Tá bonita, tá bonita, tá bonita. E assim foram as suas chances, falava dela antes do funeral. De nada, viu? Pega o outro. Vamos embora. E com isso, crianças, percebem que o nosso protagonista não aprendeu a sua lição com o murguês de ontem? Não. Eu tenho a minha lição de que eu não tenho tempo. Essa é a minha lição. Eu não sei onde ele tá, cadê onde ele tá? Gente, eu vou passar meu AD. Tem dois ADs aqui da live, tem o AD da Twitch e o meu. Toda vez que vocês tomarem AD, é só vocês avisarem aí no chat. Estou no AD, que eu pausa o jogo. Quando acabar, você avisa também pra eu continuar, tá bom? Vai ver a Arkane também amanhã às 5 horas. Se eu não fosse amanhã, eu ia ter feito o comando. É, eu não fiz o comando que ela disse, que já é amanhã. Então. E aí 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 Tem alguém na D Bala, meu Deus, mas a mulher é feita de bola Terminou Tô com medo de ir no Enem, vai ser de exatas Você vai exatar tudo Vai dar tudo certo Chuta as pessoas Ah, é um plug Quebre tudo Ninguém liga pra mim, odeio isso, vixe É, assim é Continuo quebrando, vou quebrar tudo Já vai de novo Eu sou assim Eu sou assim oi 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 vai pescar a fórmula de Bhaskara no lanche, vai expor isso para o próprio que fraudou a prova, sim. O garoto nem foi pego, o Matheus falou que sim, ele foi eliminado e está tendo um bagulho aí. Meu Deus, tem que ser muito antes. Eliminaram, mataram ele, sim. Eu me quase roubando. Filho da puta Nossa Especialista empancada, meu Deus Oh, meu Deus Ah, não pegou Nossa, ele tomou 31 de dano e não morreu Dá pra usar uma tela quando a minha joga um projétil? O outro dá essa bolinha desse aí, não O paro Oh, quase 8 Ok Ha, ha Ha Oh 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 Ai, ai! Ai! Não consegui fugir. Ah, eu percebo que estou errado. Imi ganha uma cebola? É. Olha o crítico. Poxa, já vai embora? Não é uma semente? Não sei. Pra mim era um... Pra mim era uma cebola. Eu abri um pacote com 5 full arts? Caralho! Comprado isso aí, hein? Interject? Já que as coisas são em ordem, Pedro. Como é que eu subo aqui? Como é que eu subo? Hum, tem uma passagem aqui. Tá, não, não, não. Traz aqui, ó. Ai, tem outro negócio ali. Senta na glock da chasca, o que é isso? O que é automod? É o automod da Twitch. É tipo um bot. Não, não. É tipo um bot. Acho um bot. Claro que eu vou conseguir. Um bot. Não vou conseguir um bot. Fica bem. É tipo um bot. Não vai. Hum, pua-a-a. Não vai. Gira firme. Mano, eu não sei o timing disso Que ódio Esse jogo é de Paper Mario? É, ele é de turno Não sei É que você ditou alguma palavra que eu não pode ditar mesmo Mas tá tudo bem Ai, eu coisa errada Usei o poderzinho errado Eu tenho que usar antes? Eu não entendi Acho que eu sou burra Acho que eu sou burra Eu não entendi Tem que segurar e soltar na hora que vai bater em tu? Nossa Saca 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 Matou. Eu queria um ataque em área. Para formar mais fácil. Quando tem esses minhãozinhos assim. Dá para diminuir essa telinha? Não, né? Vou tirar ela dali. Me incomoda um pouco. Eu estou na frente e vocês não estão vendo. Ah, está ali um negócio. Mas tem outro. Eu não gostei também. Essa tela me incomoda. Não era para o ataque, não. Não era para o ataque, não. Obrigada, Ludicum, pelos 23. Seria muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo Resubtier 2. Ah, tá. Entendi, entendi. Agora eu entendi. Agora tudo faz sentido. Tá, tem um caminhozinho aqui. Nossa, bem frio. Está fazendo 16 graus. Verdade, por isso que ele vai dar uma marretada na cabeça dele, né? Tá, tá. Eu estou entendendo, estou aprendendo. Lembra mesmo do pack-me essa bolinha. Ah, vamos ver como é que sobe. Mais um. Pelo menos matando vários desses bichos eu vou upar. Tá, tá. Tá. Tonto. Tonto. Ai. Cadê? Ei, micro! Ué! Uai! Vai ali, Luigi. Ai! Pegamos a tomada. Agora a gente vai levar ela pra onde? Enfiar ela no meu cu. Não é aqui? Ah, foi mal. Peço perdão. É que eu quero o meu item, né? Vamos simbora. É assim ela criou a expressão tomada no cu. Como adivinhou. Como que eles só se comunicam com Mario e Luigi? É! Eles são irmãos, então eles sentem o que um ou outro quer falar, entendeu? Pra você olhar pro seu melhor amigo e já saber o que ele tá pensando, entendeu? Odeio isso? Não quero isso. Mas ninguém para de falar sobre vocês. Eu e com a Jojo. Eu não gosto de vocês. Então foi você quem roubou toda a arte dos residentes da ilha. Hein? Você tem um aspecto diferente, mas parece ser um petisco dos bons. Eu não pareço nada saboroso, eu ficaria péssimo crocante e com um limãozinho. Entendi, foi nada. Não estou gostando. Ih, mulher, ele vai ter uma vez sem. Eu e meu irmão pensando ao mesmo tempo em dizer um pro outro, seu veado. Nem um pouquinho, ninguém gosta de mim, ninguém fala comigo, eu vou quebrar tudo. E aí todo mundo vai prestar atenção em mim. Vou destruir. Mulher, isso precisa de uma terapia. Ele precisa de uma terapia. Ele precisa de uma terapia urgentemente. Vamos ter um jogador de LoL. É. Eu acertei, não sei nem como. Tá, o da mãozinha na cabeça eu acho que é isso, né? Tá bom. Que isso? Meu Deus. Meu Deus. Eu não desviar de nada, eu não sabia desviar. Porra! Não sei desviar disso. Não sei, impossível. Impossível desviar disso. Lá vai, ele vai ter uma luz de ideia. Você segura e solta quando estiver perto? Então, mas aí como é que eu vou saber qual é qual? Você descobriu alguma coisa? De vez em quando, só de olhar para o jeito que o inimigo ou para o cenário, o Luigi pode ter um lampejo de inspiração capaz de mudar tudo. Quando isso acontecer, você tem que acertar o bloco de ação Luigi Deia na vez do Luigi para executar o plano que ele bolou. Se você executar a Luigi Deia corretamente, poderá causar um dano enorme a um chefão. As Luigi Deias sempre precisam de ajuda do Mario. Se ele for um knockout, eu uso cogumelo de vida extra. É, mas eu não consigo usar agora, meu bem. Porque eu preciso de usar item. Senão o Luigi vai de base. Deus, eu não sei o timing disso. Ah, peraí. Eu não sei o timing disso. É muito difícil. E ele chega, ele bate antes do target bater em mim. Eu achei estranho. Acerte o bloco. Que bloco. Meu Deus, eu acertei, não sei nem como. Eu só apertei várias vezes. Caralho, 50? Tá? Isso é que consigo desviar. Por os dois? Tá. Ai meu Deus, esse negócio é muito difícil Eu acertei Obrigada, Minzy, eu sinto que será muito bem vinda de volta Passeadinha, eu vou passar a D, tá? Mas vou esperar vocês sairem da D pra continuar Menor que 3 Nossa, menina, sempre se superando, eu vou aprendendo Eu não sou tão burra Eu vou aprendendo, entendeu? Tem alguém no AD, gente? Gente, vocês foram engajar o Reels que eu postei hoje Ou TikTok desse jogo? Eu postei, engajem lá, tá? Eu não engajar assim? Ah tá, já vai falar eu, né? Eu não desfradei? Ele vai falar, nossa amiga, você me odeia? Que grossaria Tá, o Wanda te tirou pra merda agora, hein? Não, eu acho que ele me elogiou mesmo Você escutou os... Você escutou o Sucker de Arcane? Não Eu achei que ele tinha me elogiado Deixa eu usar o item Coitado Tá muito bom? Não, eu vi que saem umas músicas, né? Eu não ouvi nenhuma ainda O Wanda não sabe nem, mas ele tem bom coração Ele tem Ele tem bom coração Ele não é mal igual os certos aí, viu? Eu não ponho minha mão no fogo Certos aí com o nome... Começando com a letra S? Quem é essa pessoa? Com a letra S? Não sei quem é Ah, o Samuel! Nossa! Ah, tá! Eu ia falar Satanás? Nossa, eu não tava nem lembrando Samira Close Sabrina Sata Samuel sumiu? Não, ele apareceu ontem aqui na live Me chamando de... Falando Oi, Veg, tudo bem? Ou foi ontem ou foi anteontem? É quase tudo que ele aparece só pra dar oi mesmo Ele não fica muito na live, não Aê! Aquele verme! Vala, meu Deus! Vocês estão meio bravos hoje, né? Vocês estão meio puto hoje Aê, chegamos no 8 Acho que a gente vai pegar a habilidade Ele dá oi e vai pra Veg Na verdade é o contrário Quando a Veg desliga a live Ele vem e dá oi aqui Eu vou atingir certo nisso Se você sobe de categoria A cada nova categoria Você poderá escolher um bônus de categoria Pra se fortalecer Continue subindo de categoria Quantas categorias E mais bônus serão disponibilizados Você não poderá selecionar todos os bônus Nem mudar a ideia depois Analise os pontos Fácil de cada um Tá Eu tô puto porque Vou trabalhar no final de semana E não vou ter folga essa semana Que justo E a Veg voltou a fazer live E agir na filme Ele vai levar outro ban Então, mulher Ela tomou ban de uns 5 dias, não foi? Porque ela tava fazendo Os negócios de Halloween E ela tá fazendo agora E ela tomou ban Porque ela tava assistindo um filme E aí ela voltou pra ver filme E ela vai tomar Mulher, ela vai tomar outro ban Ô, Conde O que é bom escolher aqui pro Mário? Queremos ban no Samuel Eu não sei o que eu upo aqui no Mário Sim, ela foi banida E quando ela volta E aí quando voltar Foi banida de novo Algo assim Ah, pera Ela já foi banida? Pera, ela tomou ban de novo? Não, pô Eu acho que não Agora não, antes Ah, tá São 3 strikes Então, mas eu não sei Se esses bandos especificamente São strikes Então eu fiquei muito na dúvida Ai, obrigada então Pela ajuda Concede mais um espaço Pra que ter a luva e acessório Eu peguei o equipamento Mais um pra ele E o bigode no Luigi Mas eu acho que eu teria pego É, então Eu acho que eu vou escolher Isso aqui, mano Oi, Alexa Eu não sabia que ela tinha sido banida Aí voltou e foi banida no Halloween de novo Achei que ela tinha sido banida só uma vez Mano, mas daqui a pouco ela vai ser banida de novo Porque ela tá vendo um filme muito famoso E eu acho que a galera tá denunciando Não é a Twitch, não Eu acho que a galera tá denunciando Porque eu acho que isso aí Só da banca eu não denuncia Aí Vocês, escutem O que deu em você? Estava torcendo pra estar errada Quando eu pensei que fosse você Gorilocila Tia Esse menino vivia lá em casa um tempo atrás Não me lembro quando ele deixou de aparecer Tarde animais pra broncas Você parou de me dar atenção, tia Todo mundo parou Ninguém olhava mais pra mim Aí, aí, eu Deixa de ser mimado E é por uma razão estúpida dessas Que você destrói a arte dos outros Você quer chamar atenção? Quer que falem? Se importem com você? Então experimente alegrar as pessoas Você vai se ver comigo Você vai tomar juízo Toma Dói mais em mim do que em você Ela matou ele? Quem vem nem imagina Que ele era um menino tão bonzinho Essa senhora talvez seja Ainda mais durana que vocês dois Vilma Que bom que você está bem Sim, está tudo bem Graças ao Mario e o Luigi Obrigado Mas a Elisa está totalmente devastada E as obras de arte foram destruídas Então vamos reconstruir tudo O quê? Não importa que tudo está destruído agora O importante é que É nós É nós É nos lembrarmos De como nós sentimos E quando De como nos sentimos Quando construímos tudo Tudo Nossa, tudo bugado Assim poderemos reconstruir o que for Quantas vezes for preciso Isso É isso aí Muito bem Vamos trabalhar juntos Para restaurar nossa linda ilha Viva Hum, esse negócio é restaurar a ilha Nintendo Vai aparecer o Tom Nuke aqui Eu tenho certeza absoluta O Imposto Preciso admitir Vocês dois fizeram a diferença Talvez vocês consigam mesmo Reconstruir a Elétria Vou cruzar os dedos Ela tem dedo Vou ter que contar isso Para o Coné Ele e os outros Vão querer Saber de todos os detalhes Nossa, Coné Parece nome de Orgão público Odeio árvores mágicas gigantes Culpa do Visions Vambora De volta para a Ilha Nauta Mas é É então Vocês podem usar isso aqui Se quiserem cortar caminho Eu estou indo de vida com vocês Para terem resolvido aquele drama Cano de retorno Oi, Viego Essa foi a parte fácil Daqui para frente Isso vai ficar cada vez mais difícil Com esse canto de retorno Vocês podem ir e vir Entre as ilhas Com fluxo de Unilux Opa, isso ajuda muito Dá para ir direto Para a Ilha Nauta agora Adivinha quem fez? Uma dica Fui eu Afinal, sou a mãe Do Fabrício e da Martinelli Faço coisas de olho fechado Tá, tá Vamos logo usar isso É, basta apertar ZR Para usar Cuidem-se O fiscal fofoqueiro E não contar Para a Corregedoria Pública O puxadinho que vão fazer Já, já Chegam as taxas É Coné é um órgão Que regulamenta Propaganda na mídia Não, é que no caso Não tem um R É coné No jogo Mas é um deles É coné Mário, Luigi Vocês salvaram a Ilha Oscila Um turista de lá Me contou tudo Sei que não é muito Mas só vou acertar Isso é o como agradecimento Ó, casco vermelho E casco verde Agora você pode praticar Os ataques bros Na seleção Escola Plig Do menu Encontrei isso na praia Acho que talvez seja útil Para vocês Nunca vi um casco assim antes Será que tem algo dentro? Não faço ideia Do que poderia caber Aí dentro Que bom que gostaram Muito obrigado mesmo A gente estava no projeto De escola de curtas Duas semanas atrás A gente ganhou Do melhor filme Ganhamos hoje Contra outra escola Que foda Parabéns Foda A tartaruga morta É a tartaruga da Liz Sabe da última Parece que o filho da Vilma Está vindo para a Ilha Nauta Como assim? Vindo? Já chegou Olha lá Nossa Talvez eles voltem vivos Não Que? Talvez eles voltem a viver juntos Mãe e filho Sobem o mesmo teto Não seria bom Eu acho que sim Pelo menos Ainda não é Caiu a ficha Do jogo da Nintendo Em português Será que veremos A nova geração De Pokémon Em português? A gente espera que sim O problema é que Esses jogos aqui São produzidos pela Nintendo Pokémon não Pokémon é da Da Como é o nome da empresa? Esqueci o nome da empresa Tinha a possibilidade De não estarem vivos juntos? Não Game Freak Isso Só lembrei de Din Antic Essas três são tipo As fofoqueiras do bairro? É Olha Eu ouvi dizer que a Vilma A Vilma ainda não recebeu Uma visita dos filhos É mesmo? Ó Céus Bom Eu entendo que o jeito da Vilma Me intimide um pouco Nem me fale Não foi ela que silenciou Uma ilha inteira? Ai Acho que estamos pegando Um pouco pesado É São as fofoqueiras sim Mas os jogos de celular Do Pokémon São em PT? Então Mas os do celular Eu acho que é a Niantic Que faz Não é a Game Freak Os jogos pra console É a Game Freak Entendeu? Então Tipo Não é nem a Nintendo Que faz Nem a outra É outra empresa Então Mas assim Vamos ter esperança Porque agora tem até Perfil em português No Instagram Vamos ter esperança De que eles façam o jogo Em português Mas os jogos da Nintendo E se já estão vindo Em português Tem quase dois anos já Ei São os bigodudos Tudo bem com você? Ah Como assim? Estou meio Estou meio pra baixo? Eu nunca estou pra baixo Está bem Vocês me pegaram Estou devendo a visita Pra minha mãe Mas eu quase ia Preocupar com ela Então está meio complicado Pra mim A viagem é bastante curta Você consegue Não surta O que? Eu achei que você Estava do meu lado Não tem jeito Preciso cuidar dos negócios Abraça a mamãe por mim Como se fôssemos sócios Bem Não tenho como discutir Vou visitar a minha mãe Na casa dela Apareçam quando vocês Estiverem na Ilha Oscila No LinkedIn Abriram vagas Pra tradução de PTB E na Game Freak Acho que foi mês passado Aí ó Tá vendo? E tipo Traduzir o jogo pronto Não deve ser demorado também não Isso também não está Cheirando nada bem Eu acho que ele vem Traduzido sim Vocês vão pra Ilha Oscila Ver como meu irmão está Que grande favor Vocês decidiram me prestar Missão secundária Ih Ao final de cada missão secundária Você recebeu recompensa Presta atenção A conversa daquelas senhoras Pra dicas de missão secundária disponível E a sós fofoqueira mesmo Se até IA Tá doblando em todas as línguas Não tem desculpa Não tem PTB É Jogou Mario Wonder Joguei Não joguei chat Qual é esse daí mesmo? Joguei 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 E acho É muito da hora O jogo foi muito legal Calcinha Pisca Pisca Rebola Pro pai Com botão De LED Dominoso Meu Deus Uma calcinha Que toca música Loucura Icone skin Aparece no mapa Mostra o progresso De cada missão secundária Se o ícone não estiver marcado Quer dizer que ele Não conferiu Seta Que você iniciou a secundária No local marcado Icone Indica que a missão Pode ser concluída Falando com a sua pessoa Icone de missão Quando Muda Quando o prazo Pra concluir A missão Está próximo Tá Agora a gente tem que decidir Pra onde direcionar A ilha na alta Aumenta a velocidade Em 10% Aumenta o PV máximo Em 10% Ih, que caro Aumenta o PV Inimigos derrotados Largam itens Com mais frequência Aumenta o dano causado Para ataques Para a gente ver 50% 50% é bom Pode conceder A primeira rodada Em uma batalha Ah, eu não coloquei O que é ataque preventivo Mesmo assim Só pra eu Na tela Você pulou Fala Tem secundária Se você precisa fazer Antes de continuar a história Senão elas somem Mas eu sou obrigada A fazer missão secundária Então não é missão secundária Então, isso não é missão secundária Uai Mario, Luigi Vocês viram isso? Arbolux Esparou um raio de luz Fala ali com a menina Inversal o pedido Ela vai te dar dois itens bons Melhor ainda É concentrar a corrente marítima É o que tá aparecendo Mas o que era aquela luz? Mas o que quer dizer É o que é isso que você falou Missão secundária Que precisa fazer É, aquela luz parece familiar Talvez seja De um grande farol Sim, é isso Parece com a luz De um grande farol A luz de um grande farol Mas porque ela estaria Vindo da Arbolux Parece um olho mesmo Eles devem estar conectados De algum jeito Bem, seja lá qual a razão Aquela luz parece estar guiando É o que eu acho Isso, deve ter um grande farol Em algum lugar da corrente marítima Que foi consertada Você não precisa fazer ela Mas se você continuar A história ela some Ah não, isso eu entendi Se conseguimos consertar o farol Ele poderá nos mostrar O caminho a seguir Agora o grande farol Está cheio de inimigos Mas o que você estava fazendo Naquele farol, Maru? Na verdade Quando a terra se separou Eu fiquei perdido Com meu pai na ilha Mateira Eu estava observando o oceano Quando vi as ilhas flutuando Uma a uma A gente sabia que tinha acontecido Alguma coisa ruim em Elétria Porque a terra se partiu Continuamos a inspecionar Os mares À procura de uma resposta Até que um dia Uma sombra obscura Nos pegou de surpresa Quando vimos Já era tarde E do nada Fomos carregados Ao grande farol Eu vi de tudo Criaturas estranhíssimas Eu não lembro De muita coisa Depois disso E o seu pai Hum Hum Eu Maru Não se preocupem Sei que meu pai está bem Não está É só que Não, não é nada Deixa pra lá Vamos nos concentrar E chegar ao grande farol Está bem? Vamos dar uma lição Naquelas criaturas E acender a luz Do grande farol Hum, ele foi de vez Com materiais Para as minhas criações Eu cuidarei das comercializações Na oficina de Martinelli Você pode pedir Para ela fabricar equipamentos Encontre a Martinelli Na Ilha Naldo Selecione as opções Que está pedindo Para saber os detalhes Depois de ouvir tudo Entregue o material Ela criará o equipamento Procure materiais Enquanto se aventura Para a Elétria Inimigos podem largar Materiais Quando são derrotados Depois de fabricar equipamentos Estará havendo na oficina Você não precisar Procurar a materna Pô, mas aí Eu tenho que pagar Mesmo assim? Isso é um absurdo Eu tenho que dar Um material ainda Pagar? Era pra vir de graça Com essas luvas Na retaguarda O primeiro ataque É uma petarda Aqui está o que precisa Atenção ao meu aviso Animal Crossing mesmo? É Conclua as tarefas Sem transtorno Pegue o próximo artigo Que sair do forno Será? Será? Ah, tá Talismã, certo Ah Não Você faz primeiro Se tu quiser uma cópia Aí você compra Ah, tá Já ia falar Que roubo é esse Caralho Não, minha filha Eu, hein Ué, mas Cadê? É só clicar Na mesma opção ali Pra dar os itens Ué, mas Ela me deu? Cadê? Cadê? Tem que terminar a missão? Ah, tá Ué, mas aí Eu não dei o item Pra ela, caralho Ah, eu primeiro pego a missão E depois eu dou Achei que quando eu tinha clicado aqui Eu já dava Não, minha filha Aumenta o dano causado Pelo seu primeiro ataque Em 30% Ué, por que eu não consigo? Mas não tem nada equipado Ah, precisa ser uma mãozinha? Tipo, não pode ser duas pulseiras Ah Que merda Entendi Esse talismã é muito roubado? Eu tô usando isso? Não Que talismã Sua chance de obter sorte Aumenta em 1.5 vezes? Você considera esse jogo Um bom presente de Natal? Ah, eu acho que sim Principalmente que o jogo é longo, né? O minigame que eu fiquei 4 horas tentando Deu a versão rara dele Só pode usar 1 de cada Mas isso aqui da sorte é o quê? O que a sorte vai me fazer? O que a sorte vai fazer pra mim? Você crita mais? Pô, mais 1.5 vezes? Vou salvar Eu acho que eu tenho que ir pra lá, né? Meu Deus Tem que vir pra cá Pô, mas aí amanhã ele vai, né? Bem pequeno o mapa, né? Nossa senhora Amanhã ele vai Não dá pra acelerar não Será o barquinho da volta mesmo? Não dá pra acelerar não Não dá pra acelerar não Pô, mas aí eu tô no meio aqui, mas vocês não estão vendo. O barco tá indo bem devagar. Vou passar a D, gente. É que nesse tempo que tu fica esperando, seria pra fazer a secundária? Não é, né? Tô com fome. Não! Tá indo agora? Acabei de ver um adem francês. Pronto! 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 Oi, minhas! Nada à vista! Pronto! 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 Pô, mas não tem nada! Pronto! O barco vai no tempo dele? Socorro! Pronto! Pronto! Verdade, né? O Lost Ark com aquela merda daquele barco. Mulher, não tem nada aqui. Eu descobri? Ai, uma nova correnteza. Não, cancela. Eu vou dar a volta, ver se tem alguma coisa lá, né? Parece que tem algo aqui. Poxa, se eu vou ter que dar essa volta inteira, eu faço a sidequest. Tem alguma coisa aqui? Mas não tem nada aqui. Eu tô achando esse jogo muito real. Too real for me. Mulher, não tem nada aqui. Não é possível um negócio desse, não. Nada? O que é isso aqui, então? Ixi, não tem nada aqui. Sei lá o que é isso, mano. Eu vou embora. Sei lá. Isso aí não há pra mostrar de quest? Pô, mas não aparece nada? Deu, hein? Por que ele tá coisando? Ah, tá. Não. A sede que eu acho é lá em cima. Pera, onde é o negócio mesmo? É aqui em cima. Só seguir reto. Casar a mulher logo ali. Aí. Ei, mãe. A senhora me desculpa mesmo? Desculpar porque estou bem... Estou bem feliz. Você achou que eu estava brava e por isso não vinha me visitar? Hum, é. Vocês estão aqui só pra ver como eu estou? Ah, não. Agora eu deixei vocês preocupados também. Opa, acabei de ter uma ideia. Esperem aqui, tá bem? Tá. Aqui está. Aqui está. É um presente. Ei, como assim? Eu sei que isso tem valor pessoal pra você. A ferramenta é feita pra ser usada. Aprendi isso com você, mãe. Além do mais, não vai me fazer falta. Melhor que seja útil pra alguém. Caralho, ele me mandou um falta bem grande. Será que não vai fazer falta mesmo? Fale com o marido. Que marido? O marido de uma fofoqueira da Ilha Nauta tem trabalhado adornamente no bosque, menos o marido da fofoqueira. É, não sou tão bom quanto a Martinelli. Qual das foqueiras? É uma das que estão lá. Lá no início. A Martinelli é minha heroína. Ela era uma menina desastrada, mas com o tempo se superou. Eu também sou desastrada e por isso admiro a Martinelli. E estou me forçando muito pra melhorar. Existe mais alguém que possa me ensinar a usar martelo? Oxe. Não existe. Vou falar com a mulher aqui pra te ajudar, viu? Pera. Pera. Ah, mas aí como é que eu ensino? Tem que falar com ele de novo? O quê? Você vai me ensinar como usar o martelo? Ah, eu sei. Será? Matei ele de novo. O que que é isso? Ufa, agora já chega. É, eu matei ela sobre sua cabeça e golpei. Entendi, isso mesmo. Vou pegando o jeito. Preciso lhe agradecer, por favor. Seja a recompensa. É, eu matei ela. Quase matei ele. Isso, vou dar o golpe certeiro. Tá bom. Ah. Tem que ir nessa outra ilha aí, né? Esse feijão, ele upa sempre um atributo seu. Ah, é? Cadê? Hum? Mudou tudo, agora sim. Agora eu tô poderosíssima. Vou pôr um. Hum, 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 hum. É, o... Exato, Ghost. Deixa eu ver onde é que tá a Quest. Ih, é lá na casa do caralho, né, mano? Ah. Ah. Lá na puta que me pariu. Não, não. Você não fez isso não, Luigi. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, o Luigi é muito burro. Tentei usar o casco vermelho e verde que você recebeu. Selecione ataque bros para realizar um ataque operativo poderoso de Mario e Luigi. Pode causar um dano enorme e aperte os botões para cada ataque na hora incorreta. Você descobrirá novos ataques conforme a aventura desenrola. Podem derrotar inimigos com apenas um golpe e usam em batalha comum e contra chefões. Os ataques bros custam PB. Se você não tiver o suficiente, você não poderá executar ataques no frasco. Você pode praticar na... Tá. Minha primeira habilidade aí, ó. Meu Deus! Virou futebol! Um minuto de AD, tá? Caralho, virou o Mario Stryker lá. Caralho, virou o Mario Stryker lá. Caralho, virou o Mario Stryker lá. A Goreyete ainda tá na D. Não sei se ela tá na D. Acho que ela tá na D. Goreyete. Você usa pra Arquene? Não, não tanto, mas eu tanto. Mas não pega nos dois. Achei que pegava. Achei que pegava nos dois. Nossa, esse pato é muito feio. O Duluth não pega o bicho que voa? Ah, tá. Ih, eu tenho que voltar, né? Você deixa fazer bolo e condivo? Essa bunda, essa parada dele é muito feia. Quem que tem a bunda assim? A bunda é junta, a nádega dele é aberta. A bunda dele é aberta, que coisa feia. O cu dele é todo esquisito. Coisa estranha. Quem que tem o cu assim? Ilha Florália. Acho que é só uma, né? Vamos pra ela. No off eu sou assim? Você tem o cu aberto? Eu não sabia que anatomicamente dava pra ter alguém com o cu aberto. Com as nádegas abertas. Seu cu fica aberto? Coisa estranha. Não, eu tenho a bunda grande. Mas, obrigada, Malon. Pelos dois reais. Queria? Sexta-feira, tô bebendo e lembrei da Rihanna. A minha mãe tá fritando frango. Vou tomar meus remédios. Vá tomar, meu filho. Obrigada pelos dois reais. Não, mas eu tenho a bunda grande. Mas a minha bunda, ela fecha meu cu. Não é porque você tem a bunda grande. Não tem nada a ver. Ontem mesmo você é um meme dizendo que queria ser mais rasa, menos cérebro e mais bunda. Entendi. Eu preciso fazer xixi. Eu não acho que anatomicamente dá pra ter a bunda igual a dele. Eu acho que não dá, não. Pera aí, eu vou fazer xixi. A bunda dele é estranha. Eu acho que não dá, não. Porque a bunda é estranha. E aí, eu vou fazer xixi. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto